E quase 63 mil vagas de trabalho foram fechadas em abril. Os setores mais afetados são a construção civil, a indústria e o comércio. Pelo 13º mês consecutivo, o número de postos de trabalho com carteira assinada diminuiu. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que, em abril, o número de pessoas demitidas foi maior que o número de pessoas contratadas. Apesar do resultado negativo, houve uma desaceleração no nível de queda e abril registrou o menor número de postos de trabalho fechados desde abril do ano passado. Foram cerca de 62 mil e 800 postos a menos, uma diminuição de 0,16% no estoque de empregados do mês de março. Quando a gente compara esse dado de abril de 2016 com o mesmo mês em 2015, a gente observa que ele foi menor, menor do que o comportamento do ano passado. Em abril de 2015, nós tivemos uma perda e um saldo líquido negativo de 97 mil. Se a gente pegar o mês de abril de 2016 e comparar com o mês de março deste ano, a gente também vai ver que, apesar de negativo, ele foi muito menor, foi praticamente a metade do que foi o dado de março, que foi menos 118 mil. Nos quatro primeiros meses deste ano, já foram fechados 378 mil postos de trabalho. E quando os dados consideram os últimos 12 meses, a redução chega a mais de 1 milhão e 825 mil, uma queda de 4,4% no número de empregos disponíveis no país. Construção civil, comércio e indústria de transformação foram as áreas mais afetadas pela queda no número de vagas de emprego. Das oito áreas analisadas, apenas a agricultura e a administração pública registraram em abril aumento no número de postos de trabalho. Quando a gente desagrega o dado do setor de agricultura, nós verificamos que teve um comportamento líquido de 8 mil postos, um saldo líquido de emprego de 8 mil, nós vamos verificar o fator da sazonalidade, que é próprio da atividade econômica, em especial da cultura do café no estado de Minas Gerais e da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Quando a gente olha a administração pública, teve um saldo líquido positivo de cerca de 2.200 postos, em uma situação positiva muito própria e particular do estado de São Paulo, que puxou o número para cima.